Olá amigos, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei a divisão de 7.534 por 75. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nessa divisão, 7.534 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 75 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 75 partes iguais. A gente começa olhando para o primeiro algarismo do dividendo, como 7 é menor que 75, ainda não começo. Pego mais um algarismo, formou-se agora 75. Como eu tenho 75 bem aqui, já posso começar numa boa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 75 dá pertinho de 75 sem passar? Professor, pode dar igual? Pode, só não pode passar. Então o número procurado para começar é o 1. Escrevo 1 no quociente. Uma vez 75 é 75, eu escrevo bem aqui e realizo então uma subtração. 75 menos 75 é 0. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 3B aí. Formou-se agora 0,3. O 0 à esquerda pode ser ignorado, penso apenas no 3. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 75 dá pertinho de 3 sem passar? Uma vez 75, é 75 que já passa de 3. Então o número procurado é o 0. Escrevo 0 no quociente. 0 vezes 75 é 0. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração fácil, porque 3 menos 0 é ainda 3. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 4 aí. E forma-se agora o número 34. Aí eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 75 dá pertinho de 34 sem passar? Veja que uma vez 75 passa, que dá 75, né? Então o número procurado, mais uma vez, é o 0. Escrevo 0 no quociente. 0 vezes 75 é 0, escrevo aqui e faço outra subtração fácil, porque 34 menos 0 é ainda 34. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não tem algarismo visível para baixar aqui, isso significa que nessa divisão, o quociente inteiro é 100 e o resto é 34. Eu vou anotar bem aqui, o quociente inteiro é 100 e o resto é 34. Por exemplo, se você quiser dividir 7.534 livros igualmente entre 75 escolas, cada escola recebe 100 livros e há uma sobra de 34 livros. 34 livros não podem ser divididos igualmente entre 75 escolas. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor igual ao dividendo, se a continha tivesse sido feita corretamente. Eu estou dizendo para você que o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto, sempre. Agora, se você quiser continuar com a divisão, não tem problema. Você coloca a vírgula no quociente, como não temos algarismos visíveis para baixar aqui, a gente baixa o zero a partir de agora. Formou-se aqui 340. Aí a gente faz a perguntinha normalmente. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 75 dá pertinho de 340 sem passar? Veja que 5 vezes 75 passa, então o número procurado é o 4. Escrevo 4 no quociente. 4 vezes 75 é 300. Eu escrevo bem aqui, aí é só realizar uma subtração. 340 menos 300 é igual a 40. Depois da subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Como não temos mais algarismos visíveis para baixar aqui, como a gente já colocou a vírgula, a gente baixa o zero. Baixando o zero, forma-se agora 400 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 75 dá pertinho de 400 sem passar? Veja que 6 vezes 75 passa, então o número procurado é o 5. Escrevo 5 no quociente. 5 vezes 75 é 375. Eu escrevo bem aqui e faço uma continha de menos. 400 menos 375 é igual a 25. Se você quiser continuar com a divisão, você baixa o zero, faz a perguntinha e encontra o próximo algarismo. Será que você é capaz de deixar um comentário dizendo qual vai ser o próximo algarismo aqui? Eu vou me contentar por aqui, eu vou parar e vou dizer que o quociente exato da divisão de 7.534 por 75 é aproximadamente 100,45. Esse resultado está correto até a ordem dos centésimos, porém é uma aproximação. Por exemplo, se você quiser dividir 7.534 reais igualmente entre 75 pessoas, cada uma recebe 100,45 reais e há uma sobra de 25 centavos, pois 25 centavos não podem ser divididos igualmente entre 75 pessoas no nosso sistema monetário. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. Se você é fera mesmo e quer continuar praticando, pause o vídeo agora, realize essa divisão e deixe um comentário com o resultado que você encontrar, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho